Essa noite, fui fechar os olhos pra dormir, e danei pensar em você. Fiquei pensando em mim, fiquei perdido em meus pensamentos, pensando em nós. Eu acabei criando cenas, diálogos, momentos, e em meio a esses pensamentos, me peguei rindo à toa. Fiquei rindo mesmo à toa, sabe, de toda aquela situação. Foi realmente muito bobo, eu sou bobo. Mas ao mesmo tempo, tão, tão incrível, foram apenas alguns minutos pensando, sonhando e sentindo aquela sensação de ter ido ao céu. E agarrado à nuvem mais macia de todas, a ponto de não querer soltá-la, nunca mais. Na verdade, eu não queria acordar, não, 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 de jeito nenhum. Porque pra acordar, eu precisava te perder. E se eu te perdesse, eu também me perdia. Foi quando eu despertei, e fiquei triste outra vez. Porque aquele sonho foi tão perfeito. E eu queria você, eu queria te mostrar que todas as vezes que o meu coração bate, é por você. Que você é o oxigênio que o meu corpo necessita pra viver. Você é a paz que eu preciso no final do meu dia. Você é a obra de arte mais perfeita, que eu ficaria admirando até o fim da vida. Sua voz é a melodia perfeita, que eu gostaria de escutar todos os dias. Até que não houvesse mais nada pra ouvir, só o silêncio. Você é a poesia mais doce pela qual eu me apaixono sempre. E sempre encontro algo que me deixa mais apaixonado ainda. O meu corpo é seu, o meu desejo é seu, meu coração é seu. Assim como todos os bons sentimentos que eu tenho. Meus pensamentos são seus, minha alma é sua. Eu não preciso, mas quero ser, tudo seu pra sempre. Pra toda a vida. Porque a nossa vida é assim. É a vida mais linda de ser vivida. E eu, meu bem, minha vida. Se você me permitir te falar, sabe? Nessa mensagem de amor, a qual eu te convido a se inscrever em nosso canal. É de graça ouvir palavras de amor. Eu, 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 eu adoro quando você me toca com delicadeza. Quando você chega de mansinho, me dá um beijo e em seguida me olha, sabe? Dá um leve sorriso e volta a me beijar. Adoro quando passeia pelo meu corpo com suas mãos, deixando a lembrança do toque dos seus dedos em cada célula do meu corpo. Adoro quando você aperta o meu corpo contra o seu. Quando você me abraça gostoso. Adoro quando você beija o meu pescoço, deixando aquela quenturinha gostosa dos seus lábios na minha pele. Essa sua boca fogosa, hein? Ah, quando você para e olha nos olhos e diz que me ama baixinho, quase sussurrando. Nesse momento, tenho a certeza de que não quero sentir o gosto de outra boca além da sua. Não quero sentir outras mãos além das suas mãos. Não quero beijar outros lábios além dos seus. Não quero ser de outro alguém além de você, meu amor. Eu quero massagear o seu corpo como se te preparasse um tributo de paixão. E com as minhas mãos, como que num ritual, percorrer, sabe, todos os caminhos do seu corpo. E desse corpo extrair a chama da combustão dessa paixão. E te cheirar por inteira no ardor de farejar o âmago da sua alma. E te beijar vorazmente com meus lábios. Só ver o suor ensandecido dos teus poros. Ah, eu quero. Quero tudo. Sabe, os nossos corpos unidos. Quero dançar ao som dos seus gemidos e sussurros. A dança terna. Aquela dança alucinante do amor, do prazer. Eu quero você. Quero fazer parte da sua vida. Da alegria das tuas manhãs, a loucura da sua noite, a sua fome. Quero ser o seu calor, o seu frio, o teu mar, o teu rio, o teu lençol, o teu cobertor, o teu vício. Quero ser o seu amor. Deixa-me estar em você, compaixão. Quero me agarrar aos seus braços. Quero me prender em teu beijo. Quero me agarrar a essa sua boca. Quero tudo. Tudo com você. Ah, essa boca que te entende até no silêncio. Ah, os meus desejos. Desejos de mel. Do teu mel. Do teu carinho. Do teu abraço. Os seus desejos são os meus segredos. No seu ventre que me aquece e me preenche. Nesses seios onde eu calo os meus dedos. Ah, eu não quero ser o amor da sua cama apenas. Não quero me dar, me doar e no final acordar sozinho, não. Não quero tocar o seu corpo e não conseguir ir além disso. Eu quero tirar a sua roupa, sim, mas quero ajudar você se vestir também. Eu quero morder os seus lábios, mas também quero contar uma piada sem graça só pra você rir de mim. Eu não quero ser só mais alguém que te faz virar os olhos de prazer. Eu quero ser alguém com quem você possa fechar os olhos e sonhar, amar, confiar. Eu quero ser o amor da sua vida. E a cama? Ah, a gente não precisa só dela. Porque quando a gente ama, todo lugar é lugar de se amar. Não é? Você confia em mim? Quero que você possa confiar em mim. Quero que você possa me amar inteiramente, completamente, pra sempre, por toda a vida. Pois eu amei você antes mesmo de ter motivo pra isso. Amei antes de conhecer suas qualidades e seus defeitos. Me apaixonei sem nem me dar conta, nem sem saber porquê, apenas te amei. Não racionalmente, porque esse amor é irracional, mas com coração, como quem quer ser por inteiro pra você. Eu te amei, eu te amei e amo, te amo, te amo e sempre te amarei. Eu sei que falo muitas palavras, às vezes picantes. Fica um duplo sentido, né? Quando eu falo que te quero. Eu sei, eu falo de sexo também, mas sexo é muito mais que sexo. Sexo não é se deitar em uma cama apertada, tirar roupa e partir pro ataque. Não, não, não é isso. Sexo é saber escolher o olhar certo, sabe? É olhar na direção do outro ir, sabe? E se apaixonar é colocar no toque das mãos a imensidão de um desejo. Sexo é respirar forte, pra não soltar um grito de prazer. Sexo é puxão de cabelo, é jogar na parede, é morder o pescoço. Sexo é olhos nos olhos, é sussurrar no ouvido, é encaixar com tesão. Sexo é beijar com vontade de arrancar os lábios do outro, segurar pela cintura e se atracar em algum canto. Qualquer canto, qualquer canto, todos os cantos. Sexo é muito mais que só sexo, é muito mais que prazer. A vida é muito mais que isso. Eu quero acordar com você, quero sorrir com você. Quero estar com você, amor, quero viver com você. Sem você não sei viver. Quero tudo, tudo com você, pois sou incapaz de viver. Sem você, meu amor. Eu te amo e sempre te amarei. Você é incrível. Receba todo o meu carinho. O carinho desse mineirinho apaixonado, chonado, arriado, largado. Mas, buscando o seu prazer, a sua felicidade, o deleite de nossos desejos. Te amo, meu bem. Abre seu coração pra mim nos comentários. E não se esqueça de conferir a sua inscrição nesse canal e compartilhar esta linda mensagem de amor na sua rede social. Te fiz esta declaração apaixonada de amor. Desse cara que tanto te ama. O seu mineirinho apaixonado. Te amo. E não se esqueça de conferir a sua inscrição. E não se esqueça de conferir a sua inscrição.